bom vamos lá né esse é o ritmo em que tá na época games hoje dia 29 de agosto 2020 tá na época games gratuita até o dia 3 se eu não me engano do mês que vem e vale a pena jogar bom primeiro que o jogo custa aí em torno de 300 reais né então você não vai jogar pelo menos adquirir o jogo no momento vale a pena com certeza de repente depois realmente você decide jogar ou não mas você tá vendo esse vídeo dentro desse espaço de tempo né eu vou reiniciar a missão mostrar como concluir eu fiz um live é o primeiro vídeo do jogo e eu bati cabeça alguns algumas coisas né mostra ali o início para tem que fugir ali com aquele carro pá eu sofri um pouquinho com até você se acostumar né com os controles e tudo aqui neutraliza com o que né troca de roupa eu desabilitei esse eu desabilitei o que eu achei que fosse essas dicas aí para não precisar toda hora ficar mas talvez agora pensando bem de repente tem que passar dessa primeira fase para poder essas dicas parar de surgir pode ser isso também né eu tô fazendo gravado o vídeo porque o canal por algum motivo bugou eu não consigo entrar na área de de na sala de transmissão então não sei o que tá acontecendo consigo entrar no canal tudo normal mas a sala de transmissão tá bugada então eu tô fazendo gravado de repente até uma oportunidade para eu começar a fazer vídeo gravado também né talvez eu tenha que dar uma pausada no canal aí futuramente então a gente não sabe aí eu faço uma série de vídeos deixo gravado vou anunciando aos poucos e vamos embora né isso aqui foi uma 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 coisa que aconteceu e que eu meio que eu sofri porque eu passei rápido em lá vivendo um lado com o outro e achei que fosse um desculpeador acredita né veneno de rato mas tudo bem não precisava dizer né agora olhando ali mais com calma né dá para perceber que é um veneno de rato mesmo até um desenho no rato lá vou pegar esse disfarce aqui você pode pegar de outras formas só que tem o seguinte esse veneno de rato eu tentei matar lá o alvo né abater o alvo com o veneno e tentei de várias formas e não consegui até eliminar o alvo é como vou mostrar aqui que eu fiz então a graça do jogo é essa né tu pensar sobre a situação tem cada um se se você resolveu aí de outra forma você deixa aí nos comentários como que você resolveu essa fase como que você passou dessa fase aí beleza se você gosta do jogo e quiser eu faça mais vídeos sobre o jogo você também pode deixar nos comentários inclusive eu vou estar fazendo enquetes aí no YouTube se você é novo no canal tá vendo esse vídeo aí agora é saiba que no momento em que eu estou fazendo nesse vídeo meu planejamento é é fazer séries né o jogo no canal não é de um jogo só eu faço séries eu pego um jogo e zero tá entendendo então vamos ficar aqui tem que eliminar esse alvo aí né enquanto ele tem uma conversa ali eu vou ficar aqui olhando a conversa dele admirando ali aquela é a situação que tá ali conversando com ele né tá beleza aí agora chegou outro sujeito aí para beleza eu tentei colocar o veneno nessa taça de vinho tentei colocar o veneno em outra taça de vinho que tem que colocar o veneno na soco tá e eu não consegui matar ele com veneno pronto já falei não consegui matar sim eu vou levar o veneno para a próxima fase tá um ritmo tem dessas coisas né mas você acha que o negócio é um negócio muito complicado e ele dá todo o indício que você tem que fazer daquela forma mas você pode fazer de outra forma vamos ver agora deixa só lembrar onde que é a janela é aqui mesmo a gente vai acompanhando pode neutralizar esse cara aqui também não pode não não pode não vai dar ruim vai dar ruim então ele tá mostrando no mapa tá mostrando ali aonde que é o objetivo e tudo coloquei até o e aí aqui ó eu fiz o seguinte ó vou esperar o cara do chapéu virar para trás lá ó e ir para perto da da janela que ele vai ó já está lá conversando pá e aí aqui é o seguinte ó e aí Oi e aí foi dessa forma que eu fiz Olha ó não não sei o veneno né né um cara vai achar lá o corpo Talvez não acho também faz importância O negócio é agora ir embora tranquilamente aqui, como se nada tivesse acontecido, e vamos embora, vê-lo que segue, próxima fase, vou pegar o carro ali e ir embora, o alvo foi eliminado, então, tranquilidade, por que eu não saio correndo, deixa eu guardar o veneno Caps Luke para guardar, peguei e fui com ele o tempo todo na mão, treinamento de missão avançado, e isso é um treinamento, era só um treinamento, por isso que estava aparecendo aquelas fases, agora que eu fiz, olha só, eu achei que fosse uma fase já, estava escrito que era treinamento, agora que eu estou lembrando, lá no início, estava escrito que era treinamento, mas tudo bem, então, se você fez de outra forma, deixa aí nos comentários, se você gostou, e se você não gostou, eu vou encerrar essa parte aqui, e depois, assim que o YouTube parar de julgar a minha situação, eu volto com as lives ali, beleza? Fui, e se você quiser que traga mais vídeos, pega as mãos, fala nos comentários Tchau, tchau!